Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar uma dica rápida para você, ainda muito saudável. Olha, é como se fosse um suco shake, mas muito nutritivo e fácil, magrinho, magrinho. Você vai pegar um kiwi, é uma fruta rica em vitamina C, um poderoso antioxidante, tá? Vou pegar aqui, ó, gelatina de limão, três colheres de sopa, gelatina de limão, vou colocar aqui. Duas colheres de leite em pó, aquele bem magrinho. Adoçante de frutose, tá? Uma colher de sopa, gelo e um copo de água com um limão espremido, tá? Vou colocar tudo aqui, ó. Olha só como fica isso, olha aqui. Olha, olha a saúde aí, gente! Delicioso, olha. Deixa eu experimentar isso aqui. Nossa! Essa combinação é perfeita, gente, faça! Olha, a nossa Ana Maria Braga chama os cachorros, mas aqui não dá para chamar só os cachorros, não. Chama a bicharada toda, porque ficou muito bom, viu? Um abraço a todos, até a nossa próxima dica!